Já sabes da novidade da nova sala virtual da Unicede? Agora saiba como estão organizadas as disciplinas nesta nova plataforma de ensino online. Depois que entrar na plataforma com o e-mail da Unicede e ter acesso ao painel do utilizador, terás a secção Minhas Disciplinas, onde poderás ver as disciplinas em que estás inscrito. Todas as disciplinas estão organizadas da seguinte forma. Introdução e os temas ou tópicos referentes à disciplina em questão. A introdução contém as seguintes informações. Objetivos gerais e específicos. Resultados esperados. Recursos da disciplina. Apresentação e anúncios. Bibliografias recomendadas. Atividades e avaliações. E em cada tema ou tópico encontramos. Uma sessão reservada ao material com o resumo do tópico. Uma sessão de atividades contendo jogos e testes de autoavaliação relacionados ao tópico. Uma sessão de recursos, onde contém o material complementar sobre o referido tópico. No painel lateral direito está organizado em bloco onde podemos ver. Barra de progresso, onde mostra o progresso da realização das atividades. Atividades permite a seleção de diferentes tipos de atividades que pretendemos ver no momento. Painel de controle, que mostra os pontos, classificação e nível do estudante em relação aos demais estudantes. Últimos anúncios permite visualizar as próximas atividades agendadas. Já está! Muito fácil e prático. Unisced. Ensino online. Ensino com o futuro. Se inscreva no canal. Dicando bem. E o próximo. Os povos. Os povos. Os povos. Os povos.